Olá, tudo bem? Se você clicou aqui nesse canal é porque provavelmente você tem interesse em algum conteúdo, alguns dos vídeos ou conteúdo que a gente tem e trabalha por aqui. Então é razoável que você saiba um pouco mais sobre esse espaço e que eu possa te informar o que a gente trata aqui nesse canal, nesse espaço que nós temos aqui. Meu nome é Alex, eu sou formado, tenho formação na área de letras e também direito. Então as áreas de meu interesse são a linguagem, o direito, a filosofia da linguagem, a filosofia do direito e a interação que esses assuntos têm, que essas ciências têm com a sociedade, com a cultura, com o mundo que nos cerca. Então a ideia desse canal aqui é trazer debates a respeito da sociedade, dos assuntos que envolvem a sociedade, a política, a cultura e trazer tudo isso com esse olhar a partir dessas lentes, dessas ciências que são a linguagem, a filosofia da linguagem, o direito e a filosofia do direito. Então a interação dessas ciências com o mundo de uma maneira geral. O propósito é que a gente possa trazer esses temas para debate, fazer isso de uma maneira racional, fundamentada e sempre procurando elucidar o pensamento, trazer mais luz ao entendimento, de modo a sair do obscurantismo que cerca os debates públicos na maioria das vezes nas sociedades que a gente vive hoje, nesse século 21, assim chamada pós-modernidade. Então convido você a permanecer aqui, a continuar com a gente, debatendo esses tópicos aqui. Além disso, nesta fase aqui do canal, vou procurar trazer também mais debates sobre leituras de obras importantes nessas áreas do conhecimento, resenha de livros e, bom, leituras conjuntas, enfim, essas coisas que podem ajudar nosso pensamento a se expandir um pouco mais. Se você está há mais tempo aqui no canal, talvez desde o comecinho, entrou já faz um tempo, você vai perceber que também estamos indo para uma mudança, para uma mudança de rota. No início a gente falava mais sobre a faculdade, faculdade de direito, concursos, estudos e afins. Eventualmente, talvez um desses temas possa continuar aparecendo por aqui, alguns deles às vezes, mas essa não é a ênfase. A ênfase do canal agora é, de fato, tratar esses temas que têm a ver com com filosofia, com linguagem, com direito, com a leitura de obras importantes do pensamento humano. Então, se esses assuntos te interessam, eu convido que você fique aqui com a gente e aqueles que estão chegando, que possam permanecer também, para que a gente crie uma comunidade interessada em discussão, em debates. E aí, a sua participação é sempre muito importante. Convido você a interagir com os temas, a comentar nos vídeos, deixar o seu joinha ou o seu dislike, mas se engajar para que a gente possa continuar tendo uma troca. E, assim como eu falei, criar uma comunidade de pessoas que pensam assuntos que são relevantes. Então, nos vemos por aí. Até mais. E já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo também, e vamos nos encontrando aí nos próximos tópicos desse canal e desse espaço de reflexão. Até mais, meus amigos. Tchau, tchau.